Olha só que absurdo, um homem estuprava mulheres e filmava os abusos. Esse caso aconteceu aqui no Tocantins, ele foi preso hoje. Elias Viana ao vivo com mais informações pra gente, boa noite Elias. Boa noite Guga, boa noite a todos. Exatamente, esse suspeito foi preso hoje, se trata de um jovem de 21 anos de idade. Ele é apontado como autor de vários abusos sexuais na cidade de Paraíso do Tocantins. E além de abusar dessas mulheres, ele ainda gravava, filmava o momento do ato. Isso para intimidá-las, isso para ameaçá-las. Mas essas mulheres cansadas dessa situação procuraram a polícia e fizeram a denúncia. Após isso, a polícia então começou as buscas por esse jovem, por esse suspeito. Ele foi encontrado em uma residência da cidade. Após isso, a polícia levou ele para prestar depoimento. O jovem está preso na unidade prisional da cidade de Paraíso do Tocantins. A polícia também apreendeu aparelhos eletrônicos que vão ser usados na investigação. Esses aparelhos vão ser analisados. É uma situação que choca, Guga, uma situação que chama a atenção. É um jovem de 21 anos acusado aí de cometer vários abusos sexuais lá em Paraíso do Tocantins. Eu volto com você no estúdio. E pensou que fosse mais esperto que a polícia, né Elias? Obrigado pelas informações.